SBT News de volta e a coletiva Itajaí que presta serviço de transporte público em Itajaí está negociando a frota com outra empresa. A única exigência é que a nova administração assuma todas as dívidas e os salários dos funcionários. Estima que até agora o déficit possa chegar a 500 mil reais de débitos bancários, mais aluguéis de 70 mil reais por mês e mais 18 mil em parcelas que ainda precisam ser pagas dos últimos ônibus comprados. Um acúmulo de quase 600 mil reais. Os responsáveis pela coletiva Itajaí não quiseram gravar entrevista, mas informaram que já existem empresas interessadas em assumir o serviço aqui na cidade e que na semana passada eles negociaram com pelo menos seis concessionárias de Santa Catarina, Paraná e da Bahia. Mesmo com as negociações, a prefeitura de Itajaí continua realizando o processo de licitação para escolher uma nova empresa. Até o presente momento não houve nenhuma proposta vinda tanto da empresa coletiva quanto de uma empresa de outra cidade que tenha, no caso, feito um acordo com a empresa atual. Então até esse momento não houve isso. O que houve, houve uma publicação de um edital solicitando que empresas fizessem um credenciamento com o interesse de assumir o emergencial. Enquanto isso, a coletiva Itajaí deve parcelar mais uma vez o salário dos funcionários e há risco de uma nova paralisação na cidade. Inquanto isso, a gente faz uma nova paralisação na cidade. Inquanto isso, a gente faz uma nova paralisação na cidade. Inquanto isso, a gente faz uma paralisação na cidade. Inquanto isso, a gente faz uma paralisação na cidade. Obrigado.